Simpatia e magia. Sou água de caixoeira, ninguém pode me amarrar. Uhul! É isso aí. Então, você vai sentir-se debaixo desta caixoeira. Vai fechar os olhos e mentalizar que você está debaixo desta caixoeira. Ou, se preferir, vai ficar com os olhos abertos e mentalizar que você está dentro desta caixoeira. E vai dizer, ninguém me amarra, ninguém me pega, eu sou água de caixoeira. Ninguém me amarra, ninguém me pega, eu sou água de caixoeira. Ah, ninguém me amarra, ninguém me pega, eu sou água de caixoeira. E vai falando isso. É poderoso. Por quê? Na verdade, nós somos muito mais água. É isso aí no nosso corpo, 70% é água. Entendeu? Então, a água é muito poderosa. Ainda mais se você falar que é água de caixoeira, que ninguém vai te amarrar, ninguém vai te pegar. Aí que a coisa fica boa demais da conta. Gente, eu estou passando esses ensinamentos para vocês, porque urge muita defesa. O astral está, sim, denso e precisa de muita vigilância, o que pensa e muita defesa espiritual, tá bem? Vocês falam, vocês não se intimide com o que acontece. Vocês reverta para a luz imediatamente. Por favor, por favor, estou recomendando, estou recomendando, tá bem? Por amor a todos vocês, porque a gente que vê, além das aparências, a gente percebe o quanto as pessoas estão precisando de reforço espiritual. Ó, sou água de caixoeira. Ninguém pega, ninguém me amarra. Opa, opa, epa, salve as forças, as minhas, as suas e dos nossos amados amparadores espirituais e os seus amparadores também. Salve a minha banda, salve a sua, salve a chefe. Gratidão por curtir, compartilhar e se inscrever.